Comentando sobre a destruição dos armamentos químicos da Síria, o embaixador do Reino Unido informou à imprensa nesta terça-feira que os Estados Unidos já completaram cerca de 60% do tratamento dos elementos químicos de maior prioridade. E quando o tratamento ou tratamento é completado, o effluente será enviado a Alemanha e a Finlandia para finalizar. Eu briefo em minha capacidade de dizer que o Unido KD vai completar a destruição do B precursor e hidroclóric acid no longo da semana. Então, bom progressão na destruição dos químicos do exterior. Segret Carg também briefou sobre a discussão sobre discrepancias na Sirene governança de declaração, a declaração de declaração. Tem mais uma visita pela OPCW de setembro em Sertembro a Damascus. E também, um número de membros, a questão da questão de mais uma visita, particularmente, de dispositivos de clorine-based em recentes semanas. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, o Nick Hill. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil.